Você está em casa Que a vida quis assim Ah, desse amor que é só meu Nem a lua do céu Há de me ver sorrir Se der pra dividir Deixa, deixa um pouco pra mim Que eu nunca mais direi Que a vida quis assim E juro que vou guardar Dentro do coração Os segredos da paixão Basta um sorriso Um aceno Um abraço em teu veneno Teu pedaço de ilusão Nem vou me desesperar Se você vem de lá Maltratada pela dor Venha teu pecado Pouco importa Quero é mais sentir o teu Calor Calor Nem amor Ah, desse amor que é só meu Nem a lua do céu Há de me ver sorrir Se der pra dividir Deixa, deixa um pouco pra mim Que eu nunca mais direi Que a vida quis assim E juro que vou guardar Se você vem de lá Os segredos da paixão Basta um sorriso Um aceno Um abraço Teu veneno Meu pedaço de ilusão Aragão Nem vou me desesperar Bonito Se você vem de lá Maltratada pela dor Venha teu pecado Pouco importa Quero é mais sentir o teu Calor Quero é Desse amor Ah, desse amor que é só meu Nem a lua do céu Há de me ver sorrir Se der pra dividir Deixa, deixa um pouco pra mim Que eu nunca mais direi Que a vida quis assim Samba, mude Ah, desse amor que é só meu Nem a lua do céu Há de me ver sorrir Se der pra dividir Deixa, deixa um pouco pra mim Que eu nunca mais direi Que a vida quis assim Que eu nunca mais direi Que a vida quis assim Que eu nunca mais direi Que a vida quis assim Eu nunca mais direi Eu nunca mais Indira Como o porque é isso Eu nunca mais 추 Caitlin